Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, recebe hoje o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo. Vamos saber os detalhes com o João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela, boa tarde. Bom, esse encontro aí do presidente em exercício, Michel Temer, com o diretor-geral da OMC, a Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, está marcado para as três horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Esse é o primeiro compromisso do presidente em exercício previsto para essa segunda-feira. Depois, às quatro da tarde, Michel Temer recebe o ministro das Cidades, Bruno Araújo, também aqui no Palácio do Planalto. E olha, Dani, aqui na parte da tarde, aqui no Palácio do Planalto, tem uma outra reunião prevista aqui, uma reunião do grupo de trabalho criado justamente por determinação do presidente em exercício, Michel Temer, para discutir a questão da reforma da Previdência Social. Essa reunião, como eu falei, está marcada para as duas e meia da tarde aqui no Palácio do Planalto. Vai ter os trabalhos coordenados pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, com representantes de centrais sindicais, também outros integrantes do governo, para discutir, então, essa questão da reforma do sistema previdenciário, marcada essa reunião para as duas e meia da tarde. E, Daniel, falando um pouco aí da repercussão desse ataque que aconteceu neste final de semana em uma boate na cidade americana de Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, O Ministério das Relações Exteriores informou que não há registro de brasileiros entre as vítimas desse ataque. A gente lembra que a região da Flórida, o estado da Flórida, tem um grande número de brasileiros vivendo por lá, mas, portanto, então, não há registro de brasileiros entre as vítimas desse ataque. Por meio de nota, o governo brasileiro reafirmou, abre aspas, o mais firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo, fecha aspas. Pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, também lamentou aí a morte dessas 50 pessoas nesse ataque e também expressou a solidariedade brasileira às famílias das vítimas. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Boa tarde para você. O novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, assume o cargo hoje. A cerimônia será no Banco Central, em Brasília, às 3 horas da tarde. Ele tomou posse na semana passada. Entre as prioridades de Ilan Goldfein à frente da instituição, está manter a inflação no centro da meta de 4,5%. Segundo o Goldfein, isso vai contribuir para a recuperação do crescimento econômico e para o progresso social do país. Os estudantes convocados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, tem até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino responsável pela convocação. O período de matrículas foi aberto na sexta-feira. Esta edição registrou 871 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas. Os candidatos que não foram selecionados podem participar da lista de espera até o dia 17. A convocação está prevista para o dia 23. Todos os detalhes estão no endereço, sisu.mec.gov.br. 16 mil novos casos de câncer de colo de útero devem surgir no país em 2016, segundo a estimativa do Instituto Nacional de Câncer. Por isso, o Ministério da Saúde quer incentivar meninas entre 9 e 13 anos a tomar a vacina contra o HPV, vírus que causa a doença. Tímida, Eduarda, de 11 anos, chega com a avó e a tia ao posto de saúde. A menina vai receber a primeira dose da vacina contra o HPV e, assim, dar o primeiro passo para se prevenir contra uma doença que é a quarta causa de morte entre as mulheres no país, o câncer do colo do útero. Eu aconselho que deve vacinar para não ter essa doença no futuro. Na nossa época, assim, não existia essa vacina. É uma doença que pode ser combatida antes de aparecer. A gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tem de combater, né? O HPV é um vírus transmitido pela relação sexual por meio do contato direto com pele e mucosas infectadas. Também pode ser transmitido da mãe para o filho no momento do parto. A Organização Mundial de Saúde estima que 290 milhões de mulheres no mundo têm a doença. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer aponta para 16 mil novos casos só em 2016. Receber a vacina contra o HPV é o primeiro de uma série de cuidados que a mulher deve tomar para prevenir a doença. A vacinação deve ser feita em duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. Em todo o país, o Ministério da Saúde espera vacinar até o fim deste ano, com a primeira dose, 1 milhão e 700 mil meninas de 9 anos. Mas atenção! Quem tem entre 10 e 13 anos e nunca se vacinou contra o HPV pode procurar um posto de saúde para receber a primeira dose. A medida também vale para meninas dessa faixa etária que precisam tomar a segunda dose. A vacina está disponível em cerca de 36 mil pontos em todo o país. Os estudos têm mostrado que, ao vacinar esse grupo entre 9 e 13 anos, a produção de anticorpos é duas vezes maior do que as mulheres de 14 a 26 anos. Então, também como ação de saúde pública, nós sempre vamos buscar vacinar aquele grupo onde nós vamos ter maior eficiência das ações de imunização. Então, o nosso objetivo é garantir com que essa nova geração não tenha o câncer do colo do útero. Além das adolescentes, também devem tomar a vacina meninas e mulheres com o vírus HIV entre 9 e 26 anos. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho